Brininho, 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 Brininho A de sempre, Brininho Que ele piquei Ela vê o dublei de rico Começa a morder sua boca Vê o dublei de rico Começa a morder sua boca Ele mete o passinho Eu já fico louca Ele mete o passinho Eu já fico louca Botei na sua bicicleta e você já tá gostando Pedalando, 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 pedalando Vitor Angel Cidês Pedalando, 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 pedalando Pedala, 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 pedala o passinho é maloca Vai, 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 vai Pedalando, 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 pedalando Pedalando, 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 pedalando Brininho, Brininho, Brininho Pedala, 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 pedala Pedalando, pedalando Ela veio do Blade Rico como é sabor dessa boca Viu do Blade Rico como é sabor dessa boca Ele mete o passinho, eu já fico louca Ele mete o passinho, eu já fico louca Tá botei na sua bicicleta e você tá tá gostando Pedalando, 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 pedalando Eita! Pedalando, 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 pedalando Estourou, bebê! Pedalando, acertei de novo, hein? Pedalando, pedalando, a balão que tem, né? Tô fazendo! Pedalando, 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 pedalando Olha o swing, vambora! Ela vê o do grande rico, começa a morder essa boca Ele mete o passinho, eu já fico louca Ele mete o passinho, eu já fico louca Tá botei na bicicleta e a novinha tá gostando Pedalando, 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 pedalando Pedalando, 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 pedala, 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 pedala Pedalando, 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 pedalando Pedalando, 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 pedalando Vai pedalando Passei pro lado, pro outro Pro lado, pro outro pedalando Pedalando, pedalando, pedalando A maloca toda, a maloca toda Pedalando, pedalando Pedalando, pedalando Pedalando, pedalando Pedalando, pedalando Pedalando Pedalando, pedalando Pedalando, pedalando Pedalando, pedalando Pedalando, pedalando Pedalando, pedalando, pedalando Paredão Record, a gravatura dos paredões Tira, coloca, bota nela Tira, coloca, bota nela Tira, coloca, bota nela É agora, 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 vai! Vitor, Rangel, Cidese Para não, não para não, mulher, vira a bunda, vai Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Esse é o passeio do momento, esse é o passeio da favela Tira, coloca, bota nela Tira, coloca, bota nela Tira, coloca, bota nela Tic-toc Bota nela É agora, é agora, é agora, vai Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, bota Isso, bebê Bota, 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 bota Bota nela Bota, 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 bota É o mag, tá legal, bruxo Bota o swing, mulher Esse é o passeio da favela, os cria tá fazendo o passeio da favela Esse é o passeio do momento, esse é o passeio da favela Os cria tá fazendo... Chora Viola, vai mãe Tira, coloca, bota nela Tira, coloca, bota nela E tira a puta mulher agora, vai, vai, vai Bota, 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 b Borracha gosta Cheiroso pra caralho Papai tá chique Cheiroso pra caralho Papai tá chique Papai tá chique Pra caralho Papai tá chique Papai tá chique Corche é pão No pai, no chão Vitor Rangel Cidês Corche é pão 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 Já voaram as rebações Eu não sei Corche é pão Eu, você, os vega Vai, vai, vai Oxê Dregão do pai, Oxão Oxê Dregão do pai, Oxão A amiga me falou como é que é pro ver contigo Que ele bate, bate, bate com vontade Que ele bate, bate, bate com vontade Que ele bate, bate, bate com vontade As amigas me falaram como é que ia poder quando ele bate, bate, bate com vontade que ele bate Vitor Rangel CDS No pique do Tadala deixa só Pepe Kardê No pique do Tadala deixa só Pepe Kardê Vitor Rangel CDS A ideia do velho, não tem conversa A ideia do velho, não tem conversa A ideia do velho Vai 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 Joga peça neguinho Joga peça neguinho Joga peça neguinho Joga peça neguinho Vitor Rangel CDS Joga a peça, novinho, joga a peça Joga a peça, joga a peça Joga a peça, novinho, joga a peça Joga a peça Boa, boa Paredão Recordes, a gravadora dos paredões Anjinha tá aberta com boca para gostosão Cê tá por ver aí, oi, é todo da loja Cê tá por ver, cara de gás Vitor, Angel, Cidês Viola, Viola Apeça, com boca para gostosão Convoca a vara Passinho, olha o passinho Olha o passinho, olha o passinho Olha o passinho, olha o passinho Cê tá bem, cê tá com puta baixa Cê tá com puta baixa Pegou, pegou, pegou Cê tá com puta baixa Na loja, cê tá com puta baixa Pegou, não da loja Cê tá bugadinho Cê tá com puta baixa Cê tá com puta baixa Pedalando, vai Pedalando Pedalando, vai Pedalando Vai Pedalando, vai Pedalando, vai A lojinha tá aberta, convoca varas gostosas Aperta, convoca varas gostosas Se dá pro véi, hein, dono da loja Cita só gostosa, cita, cita só gostosa Cita só gostosa, cita, cita só gostosa É o bruxo Cita só gostosa, cita, 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 cita É disso que o povo gosta, Jamaica Achei, achei, achei Fica no colo do véi, hein, fica no colo do véi Fica no colo do véi, hein, fica no colo do véi Fica no colo do véi, hein, fica no colo do véi Fica no colo do véi, hein, fica no colo do véi Vitor Rangel Ctes O colo do veio Veio Viola, 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 viola Olha o pacinho da favela Olha o pacinho da favela Pedalando, pedalando, pedalando Vai pedalando, pedalando Pedalando, 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 pedalando Alô Agnaldo Baredão É o bloco do véio Pedalando... Pedalando meu véio Pedalando meu véio Pedalando meu véio Pedalando meu véio Vem jogando a tcheca, o dono da loja Pedalando meu véi, pedalando 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 Pedalando, Pedalando Pedalando meu véi, 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 pedalando Pedalando, Pedalando Pedalando, Pedalando Pedalando, Pedalando Pedalando Pedalando, Pedalando 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 Pedalando, Pedalando, Pedalando Pedalando, Pedalando Pedalando, Pedalando, Pedalando Pedalando, Pedalando Pedalando, Pedalando, Pedalando Pedalando Pedalando, Pedalando, Pedalando Pedalando, Pedalando, Pedalando Pedalando, Pedalando, Pedalando 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 Pedalando, Pedalando, Pedalando Pedalando, Pedalando Pedalando, Pedalando, Pedalando Pedalando, Pedalando Pedalando, Pedalando, Pedalando Pedalando, Pedalando, Pedalando 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 Pedalando, Pedalando, Pedalando Pedalando, Pedalando, Pedalando Pedalando, Pedalando Pedalando, Pedalando Pedalando, Pedalando, Pedalando Pedalando, Pedalando